O que é isso? Não deixe apostar o tetracampeonato Embora esteja ocupando a segunda posição do campeonato nacional O time está focado no torneio continental Dessa forma, a escalação provável é a seguinte Weverton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Bequeres Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga Ah, que louco Vamos lá Ah, seu Adir, fala o senhor Você não achou, né, mortelé? Chegou Não, não Não, não É uma pessoa mais de idade, acho que ele deve conhecer Ele é igual bordo Descobrindo esses vídeos, que joga até cisco pra fora Então, mas eu não conheço Então, estávamos aqui na casa de Dona Marta Estava no Dona Marta morar lá? Dona Marta? Era que era a sogra do Tico Mãe do Tico Sogra da Joeli, aquela joeli que mora lá na Onda Maria Não, 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 não Você pegou o cobertão, Mike? Peguei os votos Não, não, não Não, não Não, não Não vale uma bosta Não vale uma bosta Dá pra todo mundo cobertão Não sei se deve, não deve pra mim A tripulação É como o banheiro de pólvora Não ganhou por cortar febre, menino? Eu não quero saber por isso Não corta a pele nem corta nem Eu não ganhei também O braço é todo a mão Tá bem Bresta e coisa Devia ter que dar uma coisa Do que o alixaiado que trouxeram ali Deixaram na vanda ali Foi daquela lei não, alixei não quer Primeiro que eu pensei que nós somos tão pobres Nós não somos tão pobres desse jeito Não Pobres nós somos, mas não somos lixo Não, mas demais também não Não somos lixo Não tem tanto pobre desse jeito Não, alixei não quer Não, alixei não, alixei não Não, alixei não Quando é pra votar pra ser lazarento Não tem pobre, não tem vício Não quer, quer voto Ó Ó o asfalto Cadê o asfalto que fizeram Canchamento pra nós aqui? O mesmo na frente das casas que mandaram fazer O Brasil Lá tu casa do cariano O cariano trabalha? Olha ali nhonha, amanhã não robo pra tudo o que namoro, lembra pra mim? A propósito eu não tava lasándome A carroBERRA Tem jogada.. Cariano trabalha? A cariana que tá trabalha? A cariana vai sair, sei disso, mais ou entertainment Você acha bonita aí Que lava a roupa no meu alquinho Tem roupa que expõe Nunca pieno Você pá Daqui 혼자 O que você não paga por dia para ele passar por lá? Cinquenta. Por dia? Eu ganhei de meio-dia até três horas. Dá o braço aqui, ó. O braço não é nada, o braço ainda cura. E a vista da pessoa sabe que ele põe de cima? Não, aí não é de madeira. Não é de madeira, tio, é que foi você. Ah, bom. Opa! E daí tem aqueles rodinhos, né? Se fossem mais, se pagassem mais para mim, eu ia num pastor para todos, se pagassem mais. Ia! Não, não, não. A parede é a mesma coisa se grudar, pôr um piso na parede, a mesma coisa, e é baratinha, 10 reais ao metro. A moeda é a mesma coisa. Não tem... Comprar, pode ver a chica com o braço. A chica não dá, a chica não tá lendo. Depois mexer com... Pode, pode, depois você põe a parede, é, se quer. 10 metros. Segura 4 anos. Eu vou lá... Eu vou lá... Que massa, que é um segundo dia.